Por que as equipes não querem mais dois pilotos alfa para poder gerenciar? Vamos falar sobre isso agora pegando como base o que o responsável por Ayrton Senna e Alan Prost disse sobre essa disputa. Camisetas excepcionais na Paddock BR, você encontra modelos de todas as equipes e pilotos, tem também moletons e polo, o cupom RessacF1 para desconto e frete grátis e você tem também a Instant Gaming com os melhores jogos e gift cards, lançamentos, entra lá para você não perder essa oportunidade. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar hoje sobre as super duplas da Fórmula 1 e por que não está mais acontecendo. E a base disso tudo é uma opinião do Joe Ramirez, que foi chefe da McLaren de 83 até 2001, então ele pegou o período Senna e Prost, ele falando sobre uma possível dupla Verstappen-Alonso, que está sendo aí rumorizada, o Verstappen pode ir para Aston Martin pelo que está sendo dito, e isso seria para 2026 no caso. Então por que já não está mais acontecendo essas duplas, por que não estão mais fazendo duplas de super pilotos? De acordo com Ramirez, na época da McLaren entre Senna e Prost foi bastante estressante ter que lidar com o ego dos caras desse tamanho realmente é muito difícil, e a melhor coisa a se fazer é não ter uma dupla tão forte assim. Ele fala, por exemplo, que Senna tinha medo de Prost receber o melhor equipamento, porque Prost tinha mais tempo de casa, tinha mais tempo também de parceria com Honda, então os mecânicos-chefe de cada um dos pilotos vinha escolher os motores quando recebiam os motores com medo de ter algum motor melhor indo para o adversário, para o rival, para o companheiro de equipe. E por mais que realmente a diferença ali de um motor por outro fosse de 5 ou 8 cavalos, conforme ele cita na matéria, ainda assim os pilotos faziam essa escolha e só depois de um tempo pararam de fazer escolhas, porque entenderam que não havia favoritismo na equipe, ou seja, eles compreenderam que não adiantava reclamar, porque a McLaren não estava favorecendo nenhum nem outro. E essa é a lógica que o Ramirez coloca para você não ter um Alonso Verstappen, porque é muito difícil lidar com o ego desses caras, eles vivem reclamando, vivem gerando atritos internos. E o que ele falou resume praticamente qualquer grande dupla da história da Fórmula 1. Se você pegar na história recente, vamos falar ali, por exemplo, de Hamilton e Alonso na McLaren. Foi apenas uma temporada, mas nós temos várias histórias, várias situações, tanto dentro quanto fora das pistas, de uma rivalidade ferrenha, de um ambiente completamente hostil entre os dois. E ó que foi só um ano. Se você pegar até mesmo na Mercedes com o Rosberg e Hamilton, mesmo o Rosberg não sendo nenhum gênio, o Rosberg eu diria que ele até não entra nessa categoria que estamos colocando aqui, Alonso Verstappen, Cine Proche e tal, você já teve um atrito muito grande, porque o Rosberg não quis ser simplesmente um segundo piloto, ele quis ser um piloto que brigava de igual para igual com o cara top. E isso gerou um atrito na equipe, ou seja, quando você tem dois pilotos querendo andar no mais alto nível, não cedendo um para o outro, você vai gerar problemas. E é por isso que as equipes não querem repetir isso, e é por isso que a Mercedes foi com o Bottas na aposentadoria do Nico Rosberg, para não ter problemas com o Lewis Hamilton. E é por isso que a Red Bull mantém o Pérez, nós falamos sobre isso no vídeo de ontem, se você não assistiu, assista. Falamos um pouquinho sobre isso, em todo o esquema que o Rony está fazendo lá dentro da Red Bull. E é por isso que você vai tendo essas jogadas, de ter um piloto alfa e um piloto ali que vai ser o suficiente para marcar uns pontinhos, que não é o caso do Pérez, mas que pelo menos em tese vai entregar para a equipe aquilo que ela está querendo. É diferente da situação da Ferrari agora, que tem o Leclerc que é um piloto que eles apostam muito, mas que vai ter o Hamilton também, que eu já expressei minha opinião algumas vezes aqui, falando que eu não acho que a Ferrari está confiando mais tanto assim no Leclerc. O Hamilton chega para liderar a equipe e essa é uma outra história. Pode ser que dê atrito, na verdade, pode ser que dê atrito, mas é uma outra história, vamos esperar para ver. Ao longo do tempo, você vai vendo que duplas explosivas, duplas de dois grandes pilotos, tendem a dar errado. Raikkonen e Vettel não deu errado, porque Raikkonen já estava num período muito ruim da carreira, já estava numa decadência clara para todo mundo, então ele acabou ficando por isso mesmo. Alonso e Raikkonen também, o Raikkonen na era híbrida no geral não performou. Mas se você pega até mesmo um outro exemplo de um piloto top, com um piloto que é bom, não é gênio, mas que também deu atrito, foi Vettel e Weber, que tiveram também as suas rusgas, por mais que somente em uma temporada eles tenham efetivamente brigado pelo campeonato. Weber não conseguiu manter o ritmo contra o Vettel de 2011 a 2013. O cenário é de uma Fórmula 1 que vai se acovardando nas duplas e quando você tem períodos de domínios de uma equipe, acaba gerando pouco entretenimento. Foi assim no período do Schumacher, no período do Vettel depois que ele emplacou contra o Weber, no período do Hamilton com o Bottas e agora está sendo o Verstappen contra a Pérez. Você precisa que outra equipe chegue para dar uma graça, porque o companheiro de equipe não consegue acompanhar o cara. E talvez esse seja o ponto que a McLaren vai acabar tendo dor de cabeça nos próximos anos. Lando Norris é um piloto com enorme potencial, é uma das promessas da categoria, vem crescendo, comete seus erros ainda, todos nós concordamos com isso, mas tem apresentado aí uma evolução. Só que, para o azar dele, agora tem o Oscar Piastre que também está em franca evolução, inclusive correu as últimas provas aí machucado e chegou a vencer uma prova e o Piastre já está pegando no calcanhar do Norris. Inclusive tem uma matéria do ano passado do Lando Norris falando que o Piastre já estava enchendo o saco dele, que ele já estava prevendo que o Piastre ia ser mais chatinho do que os outros companheiros. A McLaren pode estar indo por um caminho, eu não vou aqui citar Senne Proch, porque é muito cedo para isso, nós não sabemos se esses pilotos vão necessariamente chegar nesse nível, mas está indo por um caminho de ter uma disputa interna ferrenha entre duas grandes promessas, sendo um prodígio que é o Piastre, dois pilotos jovens, então se eles forem ter a sua carreira na McLaren aí, serão muitos anos de embate entre as duas forças e eles podem ter um repeteco de ter que lidar com essa dor de cabeça. Já foi lá na época de Senne Proch, já foi com Hamilton e Alonso e agora pode ter de novo com Norris e Piastre dadas as devidas proporções e aí eu já começo a me perguntar se um dos dois não vai sair da McLaren. Norris é um alvo já declarado da Red Bull e talvez se ele começar a ser muito pressionado pelo Piastre, ele saia da McLaren, já que ele mesmo falou que não via o Verstappen como um grande rival na pista até aquele momento da entrevista, que não fazia sentido lutar contra o Verstappen porque o Verstappen era muito mais rápido. Se um piloto que tem essa mentalidade contra um cara de outra equipe, será que ele vai querer bater de frente com alguém que é da mesma equipe? Será que ele vai querer um embate para descobrir quem é primeiro piloto ou ele vai querer ir para uma equipe onde ele domina? Talvez com uma saída do Verstappen futuramente da Red Bull, o Norris indo para lá para ser o primeiro piloto? É uma possibilidade. A McLaren hoje é a equipe que mais pode gerar esse entretenimento dentro da equipe. A Ferrari ano que vem também pode gerar, só que a McLaren já está tendo um embate lá dentro. E se o Norris não abre o olho, o Piastre vem para engolir. E vocês vão ver também num vídeo especial que vai sair ainda antes do Grande Prêmio da Holanda um pouquinho sobre esse assunto. É um vídeo especial. Fique atento. Vocês sabem que os vídeos especiais têm sido bem legais aqui no canal nesse período de férias. Esse vai ser o nosso último especial do período de férias da Fórmula 1. Então fiquem atentos porque o conteúdo está muito, muito bom. Talvez saia hoje ainda quarta-feira. Mas é isso. Eu quero saber de você quais duplas da história da Fórmula 1 você acompanhou que foi explosiva e qual dupla você acha que vai ser explosiva nesses próximos anos. Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!